Fala aí meus queridos e minhas queridas que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Sou um cara na área, trazendo vídeo especial aí pra você que curte montar outfits bem interessantes no jogo Mas cara, sofre como eu de olhar outfits na internet As vezes você vê em shorts, em outros vídeos assim, e canais mostrando outfits bem interessantes Mas na hora que você vai ver os itens das outfits, as vezes eles não são iguais ao personagem Eu já vi vários isso, shorts e mostram o item, mas na hora que mais estrajado não tá daquele jeito Provavelmente é mod visual, porque não fica igual ao modelo apresentado Então você nunca vai ficar com outfits igual àqueles modelos Ou alguns outfits são interessantes, mas são com itens que você tem que comprar na loja com dinheiro por fora Então pensando em você, que como eu, fica frustrado com isso, mas quer montar outfits maneiras com o que tem dentro do jogo Eu construí 5 outfits bem legais que eu vou apresentar aqui pra vocês Uma inspirada nos caques, que é um outfit mais casual, que é essa que vocês estão vendo no gameplay de fundo Três multicamps bem assim militarizadas e por último um trajamento farda preta Então se você já gostou da ideia, não esquece de deixar o teu likezão aí Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar bem trajado nesse game Então bora lá pro primeiro outfit Nosso primeiro outfit é este que vocês estão vendo em tela Ele tá inspirado realmente nos nossos queridos caques Então ele tem aquela roupa mais casual Uma calça tradicionalzão, um jeanszão preto Uma camisa, uma camiseta normal Tonzinho de marrom Todos os itens aqui apresentados galera Vocês conseguem esses itens jogando o próprio jogo Vão estar ou em baús dentro do jogo Vou tentar referenciar os que eu lembrar Que tá em baú, em área de exploração, explorando o jogo Ou você compra na própria loja do jogo Que é a loja com dinheiro que você encontra dentro do jogo Que é a loja da Maria Que é apresentada desde o início do jogo É lá onde você faz suas negociações em game Beleza? Grande parte dos itens também já estão disponíveis no seu inventário logo do início Então começando por esse trajamento Esse boné 5.11 Se eu não me engano é na loja da Maria que você compra Se não tiver lá, você vai encontrar em baús Na exploração do game Qualquer coisa você procura em outro boné Se não tiver esse, só pra começar, beleza? O colete eu sei que tá na loja da Maria Você compra lá A luvas já tá disponível desde o início As cores dos equipamentos aqui apresentadas Também já são disponíveis desde o início Só tem uma cor que em um trajamento específico vai ser utilizada Que é a cor caque E essa cor você encontra em baú O resto, todas as cores já estão disponíveis desde o início Pra você montar o trajamento bem semelhante ao que tá sendo apresentado aqui Ou até igual, beleza? Esse fone de ouvido você compra na loja da Maria O óculos já tá disponível A mochila que vai ser apresentada aqui Que é a mochila do Josias Rios Ela também está na loja da Maria Você consegue comprar ela logo no início Juntou um pouquinho de dinheiro coletando no mapa Você já compra ela A camiseta básica Cara, se vocês vieram ouvir no bateção É porque tá tendo obra bem no apartamento do lado Então me desculpa Mais vida que segue Agora essa máscara Que é o lenço soldado do futuro Eu vou usar em todos os trajamentos Ela você consegue na DLC Operação Conquista Operação Pátria Mãe Ela é uma DLC gratuita Você consegue jogar ela desde o início do jogo Abrir o jogo Já pode começar a jogar ela E você consegue essa máscara em baús Dentro dessa Operação Pátria Mãe Beleza? Esse segundo trajamento é pra aqueles que são os snipers Deixa aí no comentário Se você curte jogar de sniper no jogo Eu não sou muito de jogar de sniper nesse jogo Mas eu amo esse trajamento Eu sou o tipo de cara que não gosta Daquele trajamento do sniper Que parece o Chewbacca Que é tipo roupa completa Assim Totalmente cheia de mato Da cabeça aos pés Eu acho sem graça Eu acho paia boneco Chewbacca Então Pra jogar aqui no game Então eu gosto de um equilíbrio Por isso eu montei esse trajamento específico Pra o perfil de sniper Que eu utilizo mesmo Jogando de assalto Eu acho que é bem legal Quando eu tô numa área De mata bem fechada Combina muito bem esse trajamento Já digo de cara Que este Essa parte superior A blusa superior Que é essa Essa camuflada Ela você encontra em baús Durante o jogo Se eu não me engano Não Se eu não me engano Até tem pra comprar na loja da Maria Se não for essa Tem alguma semelhante Você pode comprar na loja da Maria Se não tá em baús de jogo Mas se tiver na loja da Maria É mais fácil Porque você consegue comprar ligeiro Esse capacete Que vão estar Em a maioria Dos trajamentos Ele também É um capacete Que tá no início do jogo Reparem que eu estou tentando Eu uso muitos itens Repetidos E eu só fico Trocando um pouco De cor E de composição Por que que eu fiz isso? Porque eu tô pensando em você Jovem gafanhoto Que tá começando o game agora Que ainda não tá explorando Tudo do jogo Então Não tem tudo pra encontrar Essa bota No caso apresentada Nesse outfit Você tem que encontrar Em baú no jogo Tá Esse óculos É da Operação Pátria Mãe Então Eu tô tentando Deixar o mínimo possível De De Buscar tantos recursos Pra você já conseguir Um trajamento da hora No início do jogo Sabe Montar já um trajamento maneiro E já jogar desde o início Bem fardado Depois você vai conseguindo Mais itens Tá Vai comprando na Loja da Maria Mais coisas legais Se eu não me engano Você compra Esse 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 Essa blusa aí Na Loja da Maria Cara Tinha que confirmar Mas eu acho que você compra Esse patch na Loja da Maria Também se eu não me engano É Você compra ele lá Esse óculos De visão noturna Você só consegue ele Através de baús Tá Tem que procurar no mapa Vai ter missão Que vai ter esse baú aí Pra você encontrar Caso você não tenha encontrado Fica fácil Galera Ubisoft Connect Entra na Loja da Ubisoft Connect Que é o que você troca Por pontos Que você conquista Esses pontos jogando É bem baratinho Tem um pacote De óculos De visão noturna Você compra ele E bota um daqueles No trajamento Que fica Filé Beleza Mais um traje Multicamp Tropical Eu gosto desse Equilíbrio aqui Cara Esse aqui é um traje Que eu acho que ele Funciona bem Pra maioria dos ambientes Tem um equilíbrio adequado Tá mais por um tom De verde oliva Um multicamp É o tropical Que é um verde mais fechado Mas eu acho Ele lindíssimo Cara Eu amo esse traje A construção dele Pra mim foi ótima Essa calça Que vocês estão vendo aí Vocês vão Encontrar na loja da Maria Eu tô deixando Sempre rolando De fundo ali Pra vocês Todos os itens Pra vocês darem pausa Tranquilamente Encontrar o item Ver o nome Se não Dá uma olhada No item Caso você não tenha O item específico Procura algo semelhante E constrói aí Um fardamento Bem da hora Pro seu personagem Se você joga Com o squad de bots Você pode repetir O fardamento Pro squad de bots Bem simplificado Pra todo mundo Ficar parecido Bonitinho Todo mundo Bem trajado Beleza No caso Esse fardamento Também o capacete O capacete Que você encontra No início do jogo Já deve estar Liberado No caso No início do jogo Pra você Esse capacete É o capacete Básico É o que eu mais gosto Por sinal É o que mais Funciona Nas minhas outfits O colete É o mesmo Da por dentro Primeiro traje Então se você Já comprou Uma vez Se não montar Um traje Já usa duas vezes Essa lupa De bodar Que se não me engano Você encontra Ela no jogo Na operação Pátria mãe Mas se você Não encontrar Na loja maria Deve ter Alguma luvinha Que está com os dedinhos Aberto Que você põe em preto Dá pra poder Resolver Essa calça Você compra Na loja maria Essa bota Você encontra No jogo Através de baús E Ó Mesmo headset Mesmo headset Aqui sendo aplicado Tá Pra você Comprar na loja maria Um headset E poder usar Em praticamente tudo Esse óculos Você consegue Na operação Pátria mãe Na DLC Gratuito Do jogo Também Lembrando Que nenhum item Aqui Nenhum item De trajamento Aqui Você conquista Eles Através De DLCs Pagas Tá Tudo isso aqui Você consegue Somente com Um jogo Standard Um jogo Básico Sem nem gastar Nenhum centavo Em loja A parte Sem ter que Comprar Nenhuma DLC Tudo Apresentado aqui Tá na versão Base Na versão Standard Esse patch Que parece Do BOP Que eu gosto Bastante Está na Ubisoft Connect Que você troca Por ponto Fica jogando Junta ponto Você troca Lá também Entre Liberar o patch Do BOP E o pacote De óculos Visão noturna Recomendo Óculos Visão noturna De cara Depois você pega Esse patch Traje multicamp Que eu gosto Bastante Eu sei que vocês Também Nas lives O pessoal Curte muito Quando joga Com esse Traje Completo Multicamp Ou variações Desse Tipo de Traje Eu sei que a galera Gosta É o traje Bem assim Bem militarzão Mesmo Bem perfil Traje novo Do BOP Eu gosto Bastante Desse traje Eu geralmente Não gosto Quando ele está Todo multicamp Eu gosto Que tem um pouco De contraste Alguns itens Contrastando Por isso Que esse Para mim É o equilíbrio Perfeito Na minha opinião Para mim Jogar nesse Traje Que ele tem Uns detalhes Em preto Que dá um Dar esse contraste Com o multicamp Mas também Tem a cor do multicamp Com tons de marrom Eu acho que aqui Fica bem Legal Cara Esse traje é bonitão Vamos falar sério Cara Esse vídeo Esse vídeo merecia Um like Só por causa Desse traje Puta traje Foda Que eu montei Uma porra Fiquei surpreso Fico surpreso Até comigo mesmo Com o meu potencial Tenho certeza Eu queria ver Os trajes Em vocês Galera Também Vai estar rolando Os itens Em detalhes Tudo está disponível Desde o início Se não me engano Aqui Somente O fone de ouvido Nesse aqui Você compra Na Oja Maria É um fone de ouvido Fone de ouvido Diferente Dos outros dois Porque é um fone de ouvido Que ele já é preto E eu gosto da textura Dele Tem uma texturinha bacana Fica bonito Mas se eu não tiver Ele quiser usar o outro Bota o outro em preto Também Vai dar certo Fica legal também Beleza Deixa nos comentários Se vocês Curtiram esse vídeo Está útil Tem mais um traje Calma aí Não vai embora não Mas eu gostaria Se vocês conseguirem Deixar imagens Nos comentários Eu não sei Se é possível Isso Tá Não Não sou O cara Tão manjado Do Youtube Eu não sei Se é possível Subir imagem Nos comentários Mas se der Para subir imagem Nos comentários Manda aí Os trajes De vocês Mostra Suas outfits Se não der Comenta aí Pô Cara Não dá Para mandar No comentário Do Youtube Que eu vou Organizar um Discord Para o canal Só para a gente Poder compartilhar Nossos outfits Dentro desse Discord Fazer contatos Ali Criar Montar squads Para jogar Junto De forma Imersiva Eu vou Preparar um negócio Legal Que o canal Está crescendo Calma Eu vou Preparando Os negócios Maneiros Por último Nosso traje De farda Preta Traje Suat Traje da Polessa Eu gosto Eu gosto Que vocês Que vocês Que se vendem De farda De farda Puts Começou Furar Agora Aqui Do lado Desculpa Aí O som De furadeira A gente Já está Terminando O vídeo Galera Vou deixar Vocês Com o restante Desse trajamento Aplicado Aquele Pet Com escrito Polícia E esta camisa Específica Se eu não me engano É na loja Da Maria Que vocês Compram Tá bom Beleza Mas é isso Pessoal Deixem nos comentários Se vocês gostaram Desse vídeo Um grande abraço Quem com Deus Montem trajes Maneiros E É nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações Porque tem live diária Aqui de Ghost Recon Breakpoint Vem trocar ideia Comigo Grande abraço Quem com Deus Sucesso E até Mais Tchau Tchau